Hoje eu tô aqui no Roblox junto com a Bia Gamer, pois hoje nós vamos fazer uma competição valendo 10 mil Robux. E nós vamos competir em vários jogos do Roblox. Quem tiver mais pontos em todos os jogos, leva os 10 mil Robux. Tá preparada, Bia? Eu tô! E pra começar, nós vamos fazer aqui o 1 vs 1 no Murder. Vão ser 3 partidas e quem ganhar mais, ganha já 1 ponto aqui nesse jogo. Então, bora? Bora, hoje eu tô inspirada, viu? Eita, que medo, que medo! Vamos lá! Bora lá, começou aqui, eu sou xerife. Eu sou o Murder, né? Cadê esse Murder? Tô, tô perdida pelo mundo, tá? Ai, meu Deus. Ó, se prepara que vai ser só... Isso vai ser um tiro. Não, vai! Se eu te achar, né? Aqui! Não deu tempo, nem deu pra pensar. Não deu tempo nem de pegar a vaca. Natália, que tiro foi isso? Que tiro foi esse? Vamos lá que tem mais duas partidas, gente. Bora lá, e agora eu sou... Assassina! Nossa, eu sou péssima de xerife. Sério? Que pena! Que pena, minha game. Não, não, que pena não. É hoje que eu mato um xerife, gente. Não, não é hoje não. Ai, meu Deus, que medo. Cadê? Cadê? Ai, senhor. Sai! Calma. Sai, gente. Sai. Sai. Sai, Natacha. Ai, gente, eu sou péssima como Murder. Minha, Nossa Senhora. E eu sou péssima de xerife. Quase! Ai! Vem cá, minha game, vem cá. Ai, gente. Calma, calma, calma. Eu tô nervosa. Mano, eu tô atirando no chão. Ai, eu tô atirando as paredes aqui. Mentira! Gente, essa facada foi a facada, entendeu? Eu estou na facada. Que humilhação! Ó, gente, vamos lá pra mais uma, porque... É, quer dizer, agora eu já ganhei essa. Mas vamos mais uma aqui pela diversão, né? Nossa, mano, que humilhação. Bora lá! Você já nasceu do meu lado. Ó, Vi, eu vou deixar você me matar aquelas. Não vou deixar, não. Sai. Ai, gente, essa aqui é só pra ter mais uma, pra ver se a Bia consegue me matar dessa vez. Ai, que eu vou conseguir. Não vai, não. Não vai, não. Socorro, socorro. Calma, 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 calma. Ai, gente. Não! Nossa! A facada tá passando. Matei. Ela me matou. Ah, na última. Ah, pelo menos uma. Vai, gente. E se você é Team Bia, comenta aí ou Team Natasha. Não foi tanta humilhação. É, não foi tanto. Bora lá pro próximo jogo. Gente, chegamos agora aqui no Tower. Temos o intruso aqui, o Jean. E ele tá querendo me humilhar. Eu já fui humilhada no murder. E o Jean tá querendo me humilhar. Ó, gente. Então vamos lá. É competição pra chegar até o final. No minuto 7 e 15. Pode ser? Tá. Ai, meu Deus, gente. Aqui eu vou ganhar. Eu tô sentindo. Ah, será? Será? Ó, gente. Ouvi dizer que a Bia é boa no Tower. Sô, aham. Sô muito. Vamos ver então. Ixi, foi, foi. Vamos, vamos, vamos. Ai, meu Deus. Socorro. Não, vamos não. Cai, eu falei. Vamos, vamos. Cai. Então, eu tô indo. Eita. Ah, tá. Essa casa aqui. Gente, o Jean aqui bem pleno. Eu sou... Mano, eu desacostumei a jogar Tower faz muito tempo que eu não jogo Tower. Então, né? Uma vez por mês. Ai, meu Deus. Olha aí, eu caí. Caiu? Ah, tá. Mas tá indo. Gente, eu tenho que ter muita concentração aqui. Não tem não. Tem que cair. Porque se a Bia ganhar de mim aqui, eu já vou ficar tensa para os próximos jogos. Eu acho que a competição deveria ser puxando porque acha que ia estar com dificuldade. Olha, pior que nem eu não sei. Isso, isso. Cai, cai, cai. Ponto aí. Cai, gente. Cai. Não. Fica aí embaixo, tá? Aquela fase ali é muito difícil. Não é difícil, mas é estranha. É que ela vai ficar rodando. É, e você não sabe o momento certo de passar. É, eu nunca vi essa... Ah, não. Acho que eu já vi sim, mas... Eu tô chegando, Bia. Ai, cai. Calma. Isso, continua aí embaixo, tá? Não, gente. A Bia tá na metade já. Não, não, não. Calma. Pode cair, tá? Não importa, não. Eu já tô chegando aí para te dar um oi, sabe? Não, já tô finalizando. Eu tô chegando no topo para dar um oi para o topo. Dá um oi para o topo? É. Oi, topo. Como vai? Eu tô muito topo hoje. Topo, cheguei aí. Ah, bloquinho. Ah, não, não, não. Já era. Já era por quê? Vai escudo. Ai, meu Deus. Eu odeio essa fase. Eu nunca passei essa fase. Eu não sei como passa essa fase. Ah, fica aí mesmo, então. Fica. A Caixa, o que que eu passo? Calma aí, eu tô chegando. Pera. É, eu acho que eu vou ficar aqui parada mesmo. Melhor do que eu vou comer. Isso, isso. Fica aí, fica aí. Porque nem cada bloco que você for lá, eu fio lá atrás também. A gente tá junto. Ah, não. Nossa. Você não sabe passar essa também? Eu acho que eu sei. Eu acho que eu já passei alguma vez, mas não me lembro. Eu nunca passei. Se eu passei ela, eu vou, tipo, com mola. Pera. Ah, tá. Lembrei. Oi. É que você... Oi, tchau. É que você tem que, tipo, quando tem um veneno em cima, tu pula no bloco de baixo. Quando tem veneno em cima, tu pula no bloco que dê pra pular por cima do veneno. Eu nunca entendi essa fase, eu sempre passei ela, tipo, com mola, eu escudo. É muito confusa, mas não é tão difícil, não. Eu acho que você poderia cair. Que isso? Olha, gente, jogando praga aqui pra mim. Socorro. Eu sinto que eu tô rodando e não tô fazendo nada certo aqui. Pera aí. Pra mim, você não sai da metade. Você sai da metade pra mim, já vai ficar dançando. Calma, gente, eu tô um pouco confusa aqui. Me fazendo o tutorial errado, porque você tá paralisada aí na foto. Ai, passei. Passei. Ah, passei. Tá, agora é só eu ir com calma pra eu não cair em tudo, entendeu? Não, não precisa ir com calma. Não, tem que ir com calma, sim. A calma atrapalha. Aham, sei. Olha, gente, a Bia querendo mudar meus pensamentos. A calma é o inimigo da... como que é o ditado? Da perfeição? É isso, isso mesmo. Não é o contrário, não? Não, não é. Agora não é, não. Ai, meu Deus, calma, gente. Tô na última. Não! Quase que eu caí, quase, quase que eu caí, Bia. Você não caiu, preste. Eu tô chegando, hein? Eu tô chegando, hein? Poxa. Eu tô chegando e cheguei. Poxa, até me derrubei aqui. Gente, mais um ponto pra mim aqui. Poxa. Mas ainda temos mais jogos, Bia. Você ainda tem chance. É, eu tenho chance de empatar isso aqui ainda. Então, gente, vamos lá pro próximo. Gente, chegamos aqui no Brokeaven e olha só o que tem aqui. Eu sou a nova prefeita Angel e eu vou mudar essa cidade. Eu tinha lido perfeita. Meu Deus. Mas eu e a Bia agora, a gente vai ser do contra da prefeita, né? Porque o nosso desafio aqui vai ser quem rouba um cofre primeiro. Tá preparada, Bia? Eu vou roubar primeiro. Eu não sei se eu me escordei aqui. Olha, gente. O que é isso? Do nada. Gente, eu sou meia ruim aqui em achar cofre. Então, vai ser um problema. Ó, no já tá valendo, tá? Um, dois, três e já. Ai, meu Deus. Vamos procurar a casa. Vale, vale, vale. Eu ia sair andando. Achei uma aqui, a Dota. Ai, meu Deus. Calma. E o ruim, que se a caixa estiver fechada, ainda tem que... Essa aqui que eu achei tava fechada. Ai, eu vou invadir. Eu vou invadir com a minha caminha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Socorro, eu tô presa. Mano, tá tudo fechado as casas, Natasha. Ih, tem que invadir. Tem que dar um jeito. Deixa eu pegar já o negócio de... Como invade? Pega... Ai, eu não vou te ajudar, não. Meu Deus. Ai, não. Essa casa, eu não faço ideia onde é que fica o cofre dela. Tô na fazenda. Do nada. Do nada, vi a fazendeira. A fazenda não tem cofre. Não? Eu acho que não. Eu acho que tem. Ai, essa casa, gente, eu já vi ela no outro vídeo. Eu não sabia onde tá o cofre. Meu Deus. Ai, meu Deus. Socorro, não. Ai, eu vou mudar de casa, gente. Isso aqui eu não sei onde é que fica, não. Eu tô rodando a mesma casa aqui, porque não é possível. Eu acho que todas as casas têm cofre, né? É pra ter. Só que tem umas que tá escondido mesmo. Tomara que ninguém me veja entrando aqui. Socorro. Tá, o menino tá precisando pra me banir da casa dele, tenho certeza. Ai, você achou o cofre já? Não. Olha, o menino me baniu da casa dele. Eu acho que eu achei um cofre. Não, não achou, não. Eu acho que eu achei um cofre. Não achou, não. Olha, gente, tem duas meninas aqui, ó. Tudo cheio. Não! Boa, baniu. Ai, gente, o que eu faço? Eu tô louca, menina. Nossa, eu sou muito burra. Nossa, Bia, eu sou muito burra. Meu Deus do céu. Como que faz banhar na casa, meu Deus? Eu preciso entrar na casa. Ih, eu não vou contar o segredo não, hein. Mano, eu sei entrar na casa se tiver mais uma pessoa, mas só eu não consigo. Ó, tu tem que pegar uma cama e tentar colocar assim pra atravessar a porta, entendeu? E tem cama disso? Tem. Ah, deve ser aqui no negócio de prop. Ai, meu Deus. Não, é no inventário mesmo. É um saco de dormir, na verdade. Tô caçando. Ai, meu Deus. Enquanto isso, eu tô aprendendo a botar aqui. É, enquanto isso, eu tô procurando um saco de dormir. E eu procurando um cofre aqui nas outras casas, mas eu não tô achando. Mas é porque não tem muita casa. Eu já fui em todas, basicamente. Pois é. Ai, tô aqui. Gente, eu não acho esse cofre, Oxi. Calma, pera. Eu devo estar afobada aqui. Eu não tô achando. Vai no cofre do banco? Não, tem que ser de casa. Tem que ser de casa. Todas as casas estão trancadas. Gente, eu não achei o cofre dessa também. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Já sei, Natasha. Põe uma casa aí pra eu roubar sua casa. Ah, a vida tá fácil. Sabe que nisso aqui tem um apartamento? Apartamento? Nossa. Tá trancado o apartamento. Calma, cadê você? Deixa eu tentar. Ah, aqui, ó. Quer ver? Pega essa cama aqui, ó. Achei a cama. Sai do meu apartamento. Ai, tu tem que sentar. Tipo, só que tu tem que colocar a virada, tipo, com a cabeceira pra frente, sabe? Pra dentro do apartamento. Natasha, sai do meu apartamento. Tchau. Tchau. Não, Natasha! Sai do meu apartamento. Socorro. Eu vou entrar. Entrei. Natasha, você é muito ladra. Cadê? Cadê? Rondei, rondei. O que eu mando falar? Cadê esse cofre? Cadê esse cofre? Eu perdi a minha bomba. Se eu achar o cofre, eu tô sem a bomba, gente. Ai, você tá aqui? Ai, meu Deus. Ai, tu pode. Ai, gente, gente. Explode. Não, não, não. Não tá explodindo. Eu vou explodir primeiro. Eu vou roubar. Eu vou roubar primeiro. Não. Oxi, por que que não tá explodindo? Não, não tá explodindo. Ai, meu Deus, pera. Não explode. Oxi, esse cofre feito de quê? De aço? Ele tá quebrado. Ai, que pena. Peguei primeiro. Você roubou. É. Eu perdi a nossa. Ai, que ódio, gente. Não acredito. Eu terei você abrir pra eu pegar. Fiminha. Não, gente, não. Então, um ponto pra Bia. Olha, eu roubei o apartamento dela e ela roubou o cofre do apartamento. O karma voltou rápido. Estamos quites, então. Bora lá pro próximo. E agora nós estamos aqui no Just to Impress, aquele novo Fashion Famous, né, Bia? Sim. E vamos lá, vai funcionar assim, gente. Quem tiver mais números de estrelas, assim, não precisa ganhar. Mas quem tiver o maior número de estrelas, ganha. Ai, meu Deus. Tá, eu vou ter o maior número de estrelas porque eu sou muito boa. Eu não sei o que quer falar, porque eu sou uma estrela. Euforia. Ó, eu acho que é alguma coisa inspirada na série, né? É, é. Mas eu nunca achei a série. Eita, é uma coisa geralmente meio de brilho, meio roxa, sabe? É, sim, sim. Mais pra esse lado. Eita, gente, socorro. O que eu faço? Nossa, eu não faço ideia do que eu faço. Socorro. Ai, eu vou... Oi, Natasha. Nossa, atualizou. Tá diferente. Sim, sim, ele atualizou. Olha, esse aqui... Nossa, esse aqui fica bonitão, hein? Ai, meu Deus. Tô com medo, gente. Esse aqui não depende nem da gente pra ganhar. Quer dizer, depende da roupa, né? Mas... Eu vou dar certo pra você, de sugestões. Que isso? Sou sincera? Nossa, gente, olha aí. Tá, eu vou fazer o mesmo, então. Ai, eu... Então eu tô sendo justa. Ai, eu queria botar brilho, mas aí não deixa. Tá, vai ser isso mesmo. Brilho? Que brilho? Tem brilho? Tem brilho? Ah, não vou falar muita coisa, não. Aonde tem brilho? Não sei, nunca ouvi. Poxa. Eu falei brilho? Hum, não. Brilho? Não conheço nenhum brilho. Deixa eu ver, eu quero pôr bastante acessório. Ai, eu também. Deixa eu ver um salto. Nossa, tem muito item novo aqui, socorro. Natasha, que lindo esse aqui tá? Você tá me vendo? Me de mão. Que medo, que medo. Deixa eu ver um cabelo. Ah, oi, Natasha. Ai, meu Deus, cadê? Que medo. Tchau, já fui embora. Não sei o que eu vou fazer. Mano, esse sapato aqui que eu coloquei, ele tem a sua cara. Sério? Juro pra você. Eu quero ver, cadê? Eu indo lá copiar. Ah, eu tô sendo VIP. Ah, não é o VIP aqui? É. É sim. Eu não sei por que eu achei a sua cara esse sapato. Passada. Olha a roupa da Bia. Estou com inveja. Não coloca minha bota. Estou com inveja. Eu vou botar essa outra bota aqui. Mano, agora que atualizou, o lugar que fica os rostos tá diferente. Sério? Deixa eu ver. Passada. Não tinha visto. Tá mais fácil de ver. Nossa, muito melhor. Sim, sim. Gente, deixa eu ver. Uma cara bem... Eu acho que a gente vai acabar colocando a mesma, sabia? Será? Eu tô montando meu próprio rosto. Eu também? Ai, gente. Olha, tem que ser uma coisa bem euforia mesmo. Não sei. Ai, gente. Nem sei o que eu tô fazendo. Eu só tô fazendo. Tinha uma parte aqui incrível, ó. Tá, deixa eu ver o que mais que eu posso colocar. Eu tô me lembrando muito a Mary de Euphoria. Não sei quem é. Eu tô muito ela. Eu não lembro direito, mas lembra. Eu quero um iPhone. As pessoas de Euphoria têm um iPhone? Eu acho que tem. Ah, algumas tem. Algumas são bem ricas. Eu tenho. Deixa eu fazer minha unha. O que é que é essa pessoa aqui em cima? Encontre um companheiro na caixa. Chegou alguma coisa pra você? Chegou, eu acho. Pera. O que é isso? Eu não sei. Ai, será que é pra ser tipo desfilar junto? Eu não sei. Eu acho que é, mas eu não vou testar, né? Porque senão... Tá parecendo o dance-off. Nossa. Gente. Será que é isso? Que legal. Nossa, eu acho que é. Deixa eu colocar um fonezinho aqui pra eu escutar minhas músicas bem Euphoria. Escu... O que é que era pra ser isso? Patática. Até meu cachorro começou a latir. Eu acho que ele não gostou, o vídeo. Coitado. Ai, meu Deus. Não tem mais nada aqui que me lembra Euphoria. É, eu também tomei dúvida aqui, mas eu acho que eu já tô pronta. Eu também. Cadê você pra gente ver os looks aqui? Não tem que pegar essa bolsa. Eu quero essa bolsa. A gente vai direto pros resultados. Ó, que sabia, gente. Tô pegando uma bolsa. Passada. Vou pegar uma bolsa também. Você tem que pagar a bolsa. Mentira. Ai, eu não quero mais. Eu paguei a bolsa. Tu pagou? Eu paguei a bolsa. Eu quero a bolsa. Nossa, com licença aí. Pronto, eu quero a bolsa. Gente, a Bia Gamer é rica. Ó, gente, a Bia ficou assim e a minha skin ficou assim. Então, já voltamos aí com o resultado de quem ganhou. Eita, quem será que vai ser? Eu. Vai ser eu aqui, ó, minha pose, ó. Gente, vamos lá. Os vencedores são... Ai, meu Deus. A gente não ficou no topo. É, vamos ver aqui pelo número. Ai, que nervoso. Meu Deus. Ai, que nervoso. Calma. Eu fiquei de sua frente. Mentira. Puro, prela. Puro. Nossa, puro. Gente, meu Deus, a pose que eu tô aqui. Arrasei. Olha o que eu tô aqui. Ah, não, gente. Ó, então a Bia fez mais um ponto e agora a gente empatou, né? Então, vamos lá para o nosso último jogo, que é o jogo do desempate. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí. Então, bora lá, Bia? Bora. Gente, e para finalizar nossa batalha sem speed draw... Ai, meu Deus, começou já. Noite. Que tema é esse? Tá vendo aquela lua? Tinha lá no céu. Calma. Tá, pera, eu vou ter que pintar o negócio inteiro aqui. Nossa, é verdade, Natasha. Muito obrigada pela ideia. Arrasou. Eu acho que tinha alguma maneira mais fácil. Ai, tem mesmo. Tá, agora o que eu vou fazer à noite? Fazer umas estrelas. Nossa, a estrela mais feia que tinha para fazer, eu fiz. Gente do céu. Meu Deus, tá saindo tudo torto aqui. Ai, ai, que... Nós temos dois minutos para fazer isso. Ai, pera, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Não, não sei não, gente. Eu dei esse jogo. Ai, eu tô borrando tudo. Nossa, que negócio feio. Vou desistir de fazer isso. Vou quitar do jogo, tá? Não vai, não. Ai, você vai perder os 10 mil Robux. Não, não, eu quero os 10 mil Robux. Quer dizer, eu acho que você já vai perder aquelas, né? Nossa, você tá se garantindo tanto no desenho. Não. Gente, eu quero fazer tipo um mar. Não sei. Um mar à noite? Vai, praia? É. Nossa, mas a praia não tem areia, não tem grama, né? Tem praia que tem. Ah, vou deixar assim. Nossa, estrela torta. Aqui, agora... Meu Deus. Gente do céu, o que eu tô fazendo? Nossa, que feio. Tá, vai ficar assim. Eu pensei uma coisa, mas eu não sei. se ela vai dar certo. Eu vou ter que fazer uma pessoa de palito. Como assim? Essa aqui vai ser a Natasha Panda. Deixa eu fazer uma touca de panda. Meu Deus, eu tô no teu desenho, é? Será que eu consigo fazer uma touca de panda? Não consigo. Essa aqui vai ser só alguém qualquer, então. Vou tentar fazer uma lua, gente. Tá vendo aquela lua? Se eu fosse você não tentar fazer uma lua, viu? Porque eu fui tentar fazer aqui. Deus me livre. A minha meia lua tá dando certo. Calma aí. Eu ainda vou fazer um sorriso pra lua, porque ela é feliz também. Nossa, que happy. Nossa, tá parecendo uma banana. 30 segundos. Eu não sei mais o que eu tô fazendo, não sei. Eu só sei o que eu tô fazendo. Fazer umas montanhas aqui? Talvez. Te copiei no mar, tá? Tá bom, tá bom. Você vai perder de qualquer jeito aquelas, né? Não é a gente que vai botar. Pra você eu vou dar zero. Pra você também. Vai acabar, 30 segundos. Ai, não vai dar tempo de eu pintar todas as montanhas. Pronto, vai acabar o meu. Mas dá pra ver que é a montanha. Nossa, sabe o que dava pra tentar fazer? Nossa, mas eu não ia conseguir. Sabe aquela noite estrelada? Nossa, que lindo. Nossa. Tá lindo, mas ao mesmo tempo que tá, sei lá. Parece que é uma galáxia. Ficou bem? É, a lua tá bem queijo, assim. Bem bananada. Bem bananada, bem bananacha. O que é isso? É o seu? Não. Ah, eu não vou falar qual que é o meu. Eu vou dar uma estrela pra todo mundo, gente. Porque eu tô com medo de ser a pia. Eu vou dar até uma estrela pra todo mundo. Ai, que medo pra ver o resultado disso aqui, gente. É o seu? Não. É sim. Ai, eu falei, né, do meu desenho. É, você falou que ia ter uma grama, que ia ter uma meia-lua com o rosto. Tá ficando parecendo uma banana. Aí, o meu. É o teu? Não é, não. Tenho certeza. Ou é? Gente, eu tô na dúvida agora. Ai, meu Deus. Eu vou dar uma estrela pra todo mundo, porque vai que eu voto... Meu Deus, aí, o meu. Os pinguins. O que era pra ser isso? Eu acho que era pra ser o Polo Norte, mas eu acho que não deu muito certo. Ou será que é umas corujas assim à noite? Que coruja? Que coruja é assim? O que é isso? Aí, o meu. A pessoa que eu falei que eu ia fazer. Parece um ET, assim, numa lua, sabe? Tipo, vendo os outros planetas. Gente, que viagem é essa? Ai, meu Deus. Ah, eu acho que esse é o teu. Eu acho. Não, não. Eu acho que é porque tem um boneco palito ali, tem uma lua. Não é, não. Não é o meu. Tem umas cinco estrelas perdidas. Ai, meu Deus. Quem vai ter mais estrelas? Eu! Ganhei! Como assim você ganhou? Eu comecei perdendo pra eu virar e arrasar. Eu fiquei inútil. Por uma estrela também. Por uma estrela. Natasha, você perdeu, Natasha? Gente, eu não acredito que eu perdi. Eu não acredito que eu vou ter que dar 10 mil Robux pra Bia. Eu fiquei rica. Agora a Bia tá rica, gente. Pode a gente pedir Robux pra ela. O Murder e o Tower foi só um teste. Ah, pra ver se você ia ficar boa, né? Sim, exatamente isso. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. O canal da Bia vai ter a descrição, então passem lá e eu vou ter que dar os Robux pra ela, né? Eba! Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, gente! Tchau, tchau!